Cauã de Almeida fecha esta manhã a preparação do América visando o clássico deste sábado contra o Atlético, 4h30 Arena MRV. O time do América não deve ter mudanças, ele preservou cinco titulares contra o Tomense, os mesmos devem voltar ao time do América. Matheus Henrique na direita, Ricardo Silva na zaga, Juninho no meio campo, Fabinho e Vitor Jacaré no setor de ataque. O Emmanuel Martínez ainda uma presença quase que zero para este primeiro jogo da semifinal. Quem sabe no jogo da volta e se não der, se o América avançar, talvez tenha condição física na decisão do Campeonato Mineiro. Mas para isso, o América precisa eliminar o Atlético. O clube pediu arbitragem de fora, venceu o sorteio na sede da Federação Mineira de Futebol mais uma vez. E ontem o anúncio do Caio Max Vieira, um árbitro potiguar, portanto do Rio Grande do Norte. Ele que é da cidade de Parnamirim, não é FIFA, é quadro CBF. Ano passado, apitou América 5, 9, Iguaçu 0, terceira fase da Copa do Brasil. E trabalhou como assistente de VAR naquela derrota do Coelhão, 4x0 para cima do Palmeiras. O Palmeiras, derrota do América no Allianz Parque, já reta final do Campeonato Brasileiro Série A no mês de novembro. O Caio Max Vieira, que terá como assistentes os também potiguares Jean Márcio dos Santos e Luiz Carlos Costa. E no árbitro de vídeo, um paranaense, o Adriano Mil Kiviski. Então, este é o time da arbitragem para o clássico contra o Atlético amanhã. O América, que ontem, anunciou mais um patrocinador, o oitavo da temporada. E o sétimo, que vai estampar a sua marca no uniforme do Coelhão. Mais precisamente, nos calções, na parte de trás superior. É a Universidade Unicesumar, um vínculo até o fim desta temporada de 2024. Ontem tivemos o Conselho Técnico da Série B. Marcos Salum, presidente da SAF. Juninho, volante e capitão da América. O América participaram de forma remota, ou seja, pela internet. Série B para o Coelhão, que deve começar no dia 19 de abril, 19 e 20. É uma data base. O América, chegando à final do Campeonato Mineiro, vai ficar aí cerca de 13 dias sem entrar em campo até o início da Série B. Se for eliminado na fase semifinal, uma lacuna aí de pelo menos 33 dias. A estreia jogando fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão. E aí o encerramento jogando em casa contra a equipe do Brusque. E dos sete times paulistas, o América vai encarar seis nas dez primeiras rodadas. Detalhe, primeiro turno para o América será mais fácil do que o segundo. Porque no primeiro turno, o América terá sequências de jogos em casa. Contra Mirassol e Guarani, contra Ponte Preta e CRB. Na volta se inverte sequências de duelos longe de Belo Horizonte. Música